A CIDADE NO BRASIL Estela, agora não dá pra gente discutir, tá? Agora, Winx! O que? Nós não podemos permitir que completem a magia. E eu não posso permitir que atrapalhem! O que está havendo? Prontas? Tá bem, vamos expulsar essas três da torre. Vamos prendê-las! Uma de nós deveria ficar na defesa. Essa não, o que vamos fazer? Pronto, amigas, é agora ou nunca. Vamos, convergência! Magia de fadas não pode nos afetar. Eu não sei, mas essa magia parece bem poderosa. Amigas, tem alguma coisa errada. Me sinto estranha. É como se eu perdesse o controle. Por acaso a gente decidiu no que essa magia vai dar? Não está funcionando! As Trix voltam ao poder! É como se eu tiver! Minha de fNE sacoação! Sim, comece arriba! Sim, comece. Obrigado.